Vieira! Oi! Tá vendo esse kit aqui? Shampoo e condicionador? O que que tem? Quando você for lavar seu cabelo, você usa ele, viu? É, vai. Foi o que aconteceu, sabe? Você vai usar só dele agora. Ué, tu tem a maior raiva quando eu uso os teus produtos aí de cabelo? Não, mas é isso daqui que eu vou... Agora vem querer me dar pra me usar. Mas é isso daqui que eu vou deixar só pra você usar, viu? Ainda mais, pega, ainda mais cheio do jeito que tá. E o que que tem? Tu usou poucas vezes, sabe? Pois é, exatamente. E pra que que tu não quer? O que foi que aconteceu? Há poucas vezes que eu usei ele, ele me deu queda de cabelo. Aí no meu cabelo não se deu bem com ele, não. Aí você usa o seu... Pegue. Teu cabelo não se deu bem com ele, começou a cair. Foi. Mas aí é porque nem todo tipo de cabelo se dá bem, né? Isso aqui tá cheio, Sara. Uso. Por isso que eu tô lidando. Eu que vou usar? Assinto muito. Uso nada. Logo um produto que vai dar queda de cabelo. Se pra ela deu queda de cabelo, pra que que eu vou usar? Eu que vou usar? Pra ficar com... Não. Eu não quero perder meus cabelos agora, não. Sou muito novo pra estar ficando sem meus cabelos. Todo dia que eu for tomar banho, eu vou derramar um pouquinho de cada. É isso que eu vou fazer. Mas no cabelo eu também não passo, não. Eu ainda vou continuar usando os outros dela. Eu ainda vou fazer isso.